Ó pessoal, aí o seu cliente fala assim ó, a tela quebrou sozinha, tava no bolso, deu uma apertadinha e quebrou sozinha, dá uma olhada A pessoa fala que quebrou sozinha ó, é vidro? A tela quebrou sozinha, só quebrou mesmo? Dá uma olhada só nessa tela Ó, por dentro quebra né, normal, por fora não, normalmente fala que quebrou por fora sozinha né Ó Vocês acham que quebra sozinha? Difícil né? Deixa eu pegar uma coisa pra quebrar ela aqui Dá uma olhada Não vai, deixa eu pegar outra coisa pra quebrar aqui A água tá quebrou Vocês veem que é vidro de verdade Então a tela não quebra sozinha não A tela só quebra se cair Se apertar muito, se danificar Alguma coisa de ponta, sozinha não quebra